Olá, eu sou Ana Gabriela Salles e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Atenção contribuintes, o prazo para o envio da declaração de imposto de renda termina na próxima segunda-feira. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo Lassalvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Ana, é isso mesmo, o prazo se encerra na próxima segunda-feira, 30 de abril, às 23h59. Por conta disso, os contribuintes precisam ficar atentos nesta reta final. Às 11h da manhã desta quinta-feira, 26 de abril, a Receita divulgou o último balanço. Até aquele momento, haviam chegado à Receita quase 20 milhões de declarações. A estimativa para este ano é que a Receita receba 28 milhões e 800 mil declarações do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. Ana? Paulo, e qual o valor da multa para quem não cumpriu o prazo de entrega? Olha, Ana, a multa varia de R$ 165,74, o valor mínimo, até 20% do valor do imposto devido, o valor máximo. E além desta multa, o contribuinte que não enviar a declaração até o prazo correto, 30 de abril, passa a ter o CPF com restrições e pendências, ou seja, na prática, o CPF fica bloqueado para algumas operações, como, por exemplo, fazer concurso público, empréstimos em instituições financeiras, obter em cartórios certidões negativas para vender ou alugar imóveis, ou seja, é uma tremenda dor de cabeça. Eu volto com você no estúdio, Ana. Ana, Paulo, melhor não deixar para o último dia, né? Com certeza. Um prêmio que prestigia o trabalho social de empresas com internos do sistema prisional. É o selo Resgata e a cerimônia de entrega aconteceu hoje no Palácio do Planalto. A ideia é superar preconceitos e criar oportunidades para quem está nas prisões ou saindo do sistema prisional. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente Michel Temer. No dia que nós conseguirmos efetivamente ter penitenciárias em que os delitos, os presos, os detentos, cumpram de acordo com a natureza do delito, você acaba transformando a penitenciária num local, digamos, mais tranquilo, que não seja efetivamente uma escola do crime. Mas quando ele sai, e aqui um cumprimento especialíssimo aos senhores empresários e empresárias que estão admitindo egressos do sistema penitenciário, porque esta é outra faceta do fenômeno social da segurança pública. Se de um lado, repetindo e reiterando o que disse ao início da minha fala, se de um lado você tem a tese da segurança pública como algo para dar tranquilidade à população, de outro lado o Estado, poder público, tem o dever de reinserir o presidiário, o ex-presidiário na sociedade. E daí, não é? A importância extraordinária do dia de hoje, em que os senhores e as senhoras colaboram enormemente para isso. Eu tenho absoluta convicção que esta solenidade, e as solenidades, parece que elas, muitas e muitas vezes, elas não têm significado, mas elas têm uma razão de ser, porque elas servem de exemplificação. O que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. E após essa cerimônia, o presidente Michel Temer falou sobre a medida que pretende incluir no orçamento da União recursos necessários para o pagamento das dívidas não pagas pelos governos da Venezuela e de Moçambique. Temer ressaltou que esse foi um compromisso firmado por governos anteriores, mas que precisam ser pagos pelo Brasil. A dívida é de cerca de um bilhão de reais e o governo brasileiro foi fiador. Por isso, o presidente Michel Temer pediu ajuda ao Congresso Nacional para esse crédito extra, para que esse crédito extra seja aprovado na próxima quarta-feira, dia 2 de maio. Quero aproveitar essa oportunidade para solicitar mais uma vez o apoio do Congresso Nacional para que no dia 2, que é uma quarta-feira, nós possamos ter presença a fim de votar um projeto de lei que trata dos recursos financeiros para a União, a fim da União cumprir compromissos que são indispensáveis que sejam cumpridos nesse período. São compromissos assumidos no passado, portanto, não no nosso governo, mas que este governo tem que cumprir. Portanto, eu aproveito para pedir mais uma vez o apoio do nosso Congresso Nacional para a reunião do Congresso Nacional, que se dará no dia 2, penso que no período da tarde. Obrigado. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que é importante que o Brasil honra esse pagamento para manter a credibilidade perante a comunidade internacional. Nós temos que efetuar esses pagamentos até o dia 8 de maio. O Brasil dispõe dos recursos, mas não existe, obviamente, previsão orçamentária para tanto, até porque se trata de uma inadimplência desses dois países. O não pagamento teria consequências completamente indesejáveis. O Brasil se tornaria até inadimplente perante a Banca Internacional, já que um dos bancos que financiou a exportação desses serviços é o Credit Suisse. E também estaríamos inadimplentes perante o BNDES, que mesmo sendo um banco público, nessa questão é tratado como se fosse da mesma forma que um banco privado. Então, nós temos a necessidade de fazer esse pagamento para que continuemos, gozando da... não da fama, da real condição de bons pagadores. E, por isso, reunimos os líderes solicitando que eles motivem, convoquem e motivem os parlamentares para que, na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, estejamos todos aqui para cumprirmos com essa missão, que nem é uma missão perante o governo. É uma missão perante o Estado brasileiro, é uma missão perante a pátria brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri